Fernanda Serrano foi esta segunda-feira, 5 de julho, uma das convidadas do programa matutino da TVI, 2 às 10. À conversa com Maria Botelho Muniz e Cláudio Ramos, a atriz de 47 anos abordou diversos assuntos, entre eles o amor. Amor é um tema muito abrangente. Estamos muito bem. O amor é fundamental. Estamos mais leves. Já passou uma nuvem, notou. Note-se que a artista encontra-se neste momento num relacionamento com o personal trainer Ricardo Pereira. Na mesma conversa, Fernanda ainda lembrou os seus tempos de juventude. Tenho saudades de quando tinha 20 anos e não tinha preocupações na vida. Era feliz e não sabia. Agora, as responsabilidades tiram-me o sono às vezes, confessa.